Vamos, libera e joga tudo pro ar Pra cima, pra cima Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser O ano que tu me tinha, tava com que se acabou Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos dar Sem cansaço, pra direita e pra esquerda, vamos lá Um, dois, um, dois, três, direita E na porta do caranguejo Segura a tela do caranguejo Segura a porta do caranguejo Não corre aqui, não corre aqui Segura aí, segura aí Música Música Música